Vocês conhecem a Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro? Go It Viage te leva até esse local paradisíaco, onde a natureza ainda está preservada. Visitada por muitos banhistas do Rio de Janeiro e de todo o mundo, a Praia da Macumba é um dos pontos de preservação natureza intocada no Rio de Janeiro. Se ainda não conhece a Praia da Macumba, se interessou, fica no vídeo até o final e já vai se inscrevendo no canal. Deixe o seu like e faça os comentários. Então lembre-se, viaje do seu jeito. Go It Viage! Desce a vinheta e vamos ao vídeo! Praia da Macumba Conhecida popularmente como Praia da Macumba, a Praia do Pontal de Sernambetiba estende-se do pontal até o canal de Sernambetiba e faz parte do nosso querido bairro do Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro. O nome Praia da Macumba popular veio por ali ser um local onde os adeptos de religiões afrodescendentes como Umbanda e Canoblé tinham o hábito ali de fazer suas oferendas. Aqui de cima da Praia da Macumba a gente fez uma vista em 360 graus, a paisagem é simplesmente fantástica, vale a pena, é uma subida fácil, não tem dificuldade. Já o Pontal de Sernambetiba, também em seu nome popular, foi batizado em homenagem ao cantor Tim Maia. E é possível subir no pontal durante a manhã baixa e ali te rende uma vista fabulosa e fotografias espetaculares pra você postar nas suas redes sociais. A Praia da Macumba também é muito conhecida aqui no Rio de Janeiro como o paraíso dos surfistas que praticam ali suas longboards juntamente com o canto do Recreio. Eu fiz umas imagens aqui da parte de baixo da Pedra da Macumba, até pra vocês poderem visualizar que não é uma subida difícil, é tranquilo, se você não tiver nenhuma limitação física séria, você consegue acessar aí e poder visualizar esse cenário aí paradisíaco dessa que é uma das praias mais bonitas aqui do Rio de Janeiro e ainda muito preservada. Pra você que curte dar uma pedalada aqui no Rio de Janeiro, na orla do Rio de Janeiro, a partir lá, vou dizer, a partir lá da Praia da Barra da Tijuca, se você estiver hospedado ali na Barra, você consegue vir de bicicleta. De lá, passando pela Praia da Reserva, o Recreio dos Bandeirantes, até chegar aí na Praia da Macumba e que se estiver com muita disposição mesmo, você ainda consegue acessar o Grumari, que é uma praia ainda mais afastada e que a gente também aí, um dia, é espetacular, uma praia muito bem conservada, a natureza lá é quase que 100% preservada. Isso tudo aí, pessoal, é dentro do município do Rio de Janeiro. Você não precisa sair do município e você vai acessar essas praias aí que elas estão um pouco mais afastadas daquela rota turística, né? Copacabana, Lebron, Ipanema, a própria Barra da Tijuca. O Rio de Janeiro tem uma característica, né? Que existem as praias da Zona Sul, que são as praias aí, digamos, mais turísticas, né? Que estão ali, tem uma visibilidade no exterior um pouco maior. Mas as praias, pra mim, mais bonitas do Rio de Janeiro estão na Zona Oeste, porque são praias ali mais preservadas. Às vezes tem aquele monte de prédio ali te oprimindo, né? E alguns até fazem sombra na praia, né? Então, assim, é um local que eu recomendo demais tirar pelo menos um dia aí do seu roteiro de viagem no Rio de Janeiro e conhecer essas praias. Vamos dar uma caminhada aqui pela areia pra vocês sentirem o clima da Praia da Macumba. É um domingo, tá muito sol aqui no Rio de Janeiro e nota-se que a praia não tá muito cheia. Isso também é um outro ponto positivo. Você tem lugar aí pra ficar de sobra. Contudo, essa praia, apesar de não estar muito cheia, ela tem estrutura aí com quiosques pra você tomar aquela cervejinha arranjada no birico tipo redondo ou, se preferir, levar aí o seu próprio cooler, né? Com as suas bebidas. Lembrando que precisa ter uma cautela. Se você vai consumir bebida alcoólica, apesar de não ser proibido, fica atento porque essa é uma praia onde o mar é perigoso, né? Tem bastante onda aí, puxa pra caramba. Temos aí o nosso querido corpo de bombeiro, o salva-vidas aí à disposição, mas eles não conseguem dar conta aí de toda essa extensão de faixa de areia. Então, fica atento, aproveite o seu dia sem nenhum estrago. Tchau. 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 E aí, como eu falei lá no início do vídeo, ali a ciclovia boa, artistas populares deixam aí marcado, registrados aí suas obras de arte. Então, a gente também tem um mural aí, pra quem gosta de tirar fotografia de mural, aí na Praia da Macumba tem alguns murais. Na frente ali a gente vê o Bob Marley, né? Então, pessoas aí, artistas que tiveram a possibilidade de compartilhar conosco aí ao invés de ficar só pinchando o muro, pinchando o muro, né? Fazia esse mural aí com a demonstração da arte. John Lennon, Jimmy Hendrix. Dá pra render aí umas fotografiazinhas, ó. E aí vai, nesse muro aí, você tem várias fotografias aí, várias pinturas que você pode aí registrar. Praia da Macumba, aqui no Rio de Janeiro, um recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, boi de viagem. Venho aqui, fazer uma visita, mostrar pra vocês como é que é. Esse trecho aqui da praia já é mais cheio, né? Tem ali vários quiosques. Você pode ficar ali contemplando o visual ou pedir pra botar uma cadeira lá na praia e você aluga, na areia, né? Você aluga, mas tem que consumir ali no quiosque. Esse trecho aqui tá mais cheio, porque tem esses quiosques, né? Aqui na praia da Macumba. Recreio dos Bandeirantes, hein? Pra quem, pra quem tem motorhome, e aí, ó, essa informação bacana, pra quem tem motorhome e quer vir pra cá e não quer pagar Claro, não vai pagar hotel se tá no motorhome, né? Então tem aqui uma estrutura, um camping, tá? Tem um camping aqui que você pode vir com o seu motorhome. Mas eu acho que... Eu não sei se tá ativado, eu não tô vendo nenhum motorhome ali. Tô vendo estacionamento. Acho que o pessoal não tá vindo pra cá, não. Ou tá desativado, mas tá ali, ó. Camping Clube do Brasil. Tá ali. A placa tá ali. Só que lá dentro eu só tô vendo carros. E aí, ó... Já tá mais badalada. A rapaziada curtindo aí o Domingão do Sol, tomando aquela cervejinha gelada. Esse é o Rio de Janeiro, né? Bonito demais. Pra você que ainda não conhece o Rio de Janeiro, tem vontade de conhecer, não se... não se deixe levar somente pelo que a... que você vê na... nos jornais, né? Principalmente essa... essa grande mídia aí. O Rio de Janeiro é uma cidade cosmopolita, como todas as grandes cidades, tem suas mazelas, né? Tem violência? Claro que tem. Qualquer cidade do mundo que você for, vai ter algum tipo de... de violência. Algumas tem muito e outras tem menos. E outras tem quase nada. Mas tem, então... Você tomando... Quando você tá numa cidade turística, numa cidade muito grande, e com todas as mazelas que, infelizmente, o Rio de Janeiro tem, você precisa ficar um pouco mais atento, né? Então, assim, procure evitar áreas de risco. Hoje a internet é rica de informações e você consegue identificar pelos comentários o local que é mais seguro, o local que é menos seguro. Mas se fosse tão horrível como a mídia fala, nós cariocas não conseguiríamos mais viver aqui. Olha, eu tô caminhando aqui há uma hora, mais ou menos. Não vi nada de errado. Tudo certo. O pessoal tá vivendo a vida tranquilamente. Agora, se você se envolve numa área de risco, porque é um local que você quer conhecer, mas todo mundo tá dizendo que ali é perigoso, é claro que a chance de você ser assaltado aumenta, né? Consideravelmente. Então, meus amigos, não deixem de conhecer o Rio de Janeiro por conta disso aí não. Cidade maravilhosa. cada lugar melhor do que o outro pra você poder conhecer. E num dia de sol como esse, que combina muito com o Rio de Janeiro, a coisa fica melhor ainda. Ó, pra você que vem de carro e provavelmente não chegar aqui muito cedo, você tem a opção também de um estacionamento de frente pra praia. É na areia. Tá? É ali do outro lado da rua. Não é nada absurdo o valor, mas é mais caro que colocar na rua. Digamos que ali você vai pagar 20 reais. Tá? Aí seu carro tá protegido, tá na sombra. Você fica tranquilão. Ó, pra ali já tem motorhome. Tá vendo? Nessa parte do camping clube ali tem uns motorhomes ali. Então aquele pedaço ele tá ativado. Aí, ó. Coisa maravilhosa. A praia da Macumba aqui no Rio de Janeiro. Muito bom. Muito bonito. Aí, pro lado de lá você já tá indo em direção ali a prainha. Depois tem a Bicó e a mais famosa lá, a Grumarinha. E pro lado oposto a gente tem lá as praias do recreio lá, né? E mais à frente a Praia da Reserva e depois a Praia da Barra da Tiojica propriamente dita e depois as praias da Zona Sul. Aí, o estacionamento que eu falei, tá vendo? Você consegue colocar ali o carro de boa na Praia da Macumba tem. É bem servida de quiosques também. Tem uns comérciozinhos do lado direito. Você também pode reservar aí pra poder fazer seu almoço, seu jantar. A noite aqui não é muito movimentado. O movimento aqui não é muito grande na parte da noite não. Mas durante o dia isso aqui bomba. aqui é o final, né? Tem esse largozinho aqui. E a gente se depara com o canal. Infelizmente o nome do canal pra mim não condiz muito não. Apesar dele estar poluído aqui ainda tem muita vida o canal do Rio Morto. mas é muita vida. Capivara, jacaré, são pássaros. O pessoal pesca aqui o tempo todo também. Então aqui ainda tem muita vida. E é por isso que eu gosto muito mais do nome canal de Senambetiba. Inclusive tem um projeto pra revitalizar toda essa área aí. Já deve estar até acontecendo. Tô vendo aqui as obras. Tomara que dê certo e que revitalize esse belíssimo canal aí que deságua no oceano. Bom, vamos dar a chegadinha aqui no local exato onde o mar se junta ao rio. O rio se junta ao mar, né? O canal do Rio Morto desemboca aqui na praia da Macumba. Vamos dar uma chegadinha lá. Criançada, ó. Se amarra, né? Aqui é bem tranquila a água. Tem, ó, salva-vidas ali. Aliás, elogio aí ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. A gente tá sempre aí salva guardada aí com os heróis aí que ficam de prontidão pra qualquer emergência e eventualidade que tá ajudando aí o cidadão banhista, né? Então, parabéns aí ao Grupamento Salva-Vidas do Rio de Janeiro. Aí, ó. Aqui, ó, o ponto. Aqui, ó. A molecada jogando futebolzinho. Aqui é o ponto que o mar se une aí, ó. Ao canal do Rio Morto. pra ela ser tranquila. Pessoal, se ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Vai lá agora um segundo. É o movimento de um segundo clicar no botão inscrever-se. Vai estar contribuindo pra gente trazer sempre conteúdos aí de boa qualidade pra vocês. Deixa o seu like, faça o seu comentário. Se quiser ser avisado quando a gente fizer, quando nós fizermos novos vídeos, é só clicar no sininho. Go with viagens. Viaja do seu jeito. Vai lá.